Boa tarde a todas e a todos. Obrigada pelo convite e a participação de todas as apresentações. Antes de eu começar, eu vou tentar usar três pontos sobre a minha apresentação. Um é que eu sou artista, embora acadêmica também, mas eu gosto sempre de ter uma abordagem principalmente mais artística, principalmente quando ela reflete numa apresentação, de trazer uma outra maneira de lidar com isso. O segundo ponto é que a periferia de que eu vou falar é de Cabo Verde. Eu queria que a gente entendesse um pouco mais, que já é o terceiro ponto, o que seria uma periferia de Cabo Verde. Por uma questão de aspecto geográfico, eu trabalho especificamente com a ilha de Santiago, que é a maior ilha e onde tem a capital, e Cabo Verde é uma região muito montanhosa, com poucos platôs, como eles chamam lá. Os platôs, o principal platô é onde tem o centro da cidade, e as periferias vão crescendo mais em volta das montanhas, onde elas acham novos platôs para ir se formando. Então, não é uma coisa muito na periferia, no sentido de uma cidade como a gente vê aqui, onde fica muito na SAIS. Então, elas são mais distantes, talvez, desse centro. Sendo assim, então, eu vou apresentar o caso Rabelado, de Cabo Verde, Aldeias de Resistência e Exílio. Uma primeira contextualização importante para a gente entender o que acontece com Cabo Verde no século XX. Então, Cabo Verde, até onde eu consegui chegar nas minhas leituras, é um país que não era habitado antes dos portugueses chegarem. Tem alguns relatos de pessoas que chegaram ali, mas era extremamente remoto, seco, não tinha como sobreviver, ninguém se interessava por aquilo. Até que, então, por conta das colônias portuguesas, vira um dos principais portos do tráfico de escravos. Então, eles trazem, vocês devem saber disso, mas só para contextualizar, escravos de vários países africanos, colocam todos ali, e assim se cria a comunidade cabo-verdeana. E isso vai até a abolição da escravatura, no século XIX, isso acontece, movimenta Cabo Verde. Quando isso acontece no século XIX, perde-se um pouco do interesse da manutenção do próprio governo português pelas ilhas, um tanto abandonado. Com a colônia de Portugal, óbvio que tinha lá a sua presença forte da Igreja Católica, e do Catolicismo, mas com esse abandono também isso se perde um pouco. Eis que, em 1940, nós temos a Congregação do Espírito Santo, e um novo acordo entre Salazar e o Vaticano, de fazer a manutenção com as suas colônias. Então, alguns novos missionários chegam em Cabo Verde para ver o que estava acontecendo lá, com a Igreja, com as coisas que estavam sendo conduzidas, e ficam escandalizados, porque já fazia mais de 100 anos que o Catolicismo era alguma outra coisa, do tipo, padres casados com várias mulheres, vários filhos, as missas tinham cultuais, tinham magia, feitiçaria, superdições, e essa era a maneira que os próprios padres em Cabo Verde deixaram a coisa acontecer, se não fosse assim, o Catolicismo não ia acontecer lá. Então, havia uma certa convivência desses padres que estavam ali nesse período, de deixar a coisa chegar nesse lugar. Então, de 1940, começa a acontecer essa reforma religiosa em Cabo Verde. Isso também, você não já no regime salazarista, a PIDE, que era a Polícia Internacional de Defesa do Estado, faz a sua repressão lá também, perseguição e tortura dessa comunidade, tanto dos próprios padres, quanto dos Cabo Verdeanos que seguiam esse tipo de religião. Muitos deles resistem, eles insistem que é assim que eles aprendem o Catolicismo, as Escrituras já tinham se modificado, eles seguiam por muito tempo, então não querem abrir mão disso. Também chegam lá os padres, que são os padres das batidas brancas, que eles chamam, e causa já um outro tipo de distanciamento com o que eles já estavam acostumados. Sendo assim, nesse contexto, essas comunidades de resistência, os cidadãos que foram resistindo a isso, religiosamente, para fugir dessa perseguição, eles começam a correr para essas periferias, nas montanhas, nos lugares mais de difícil acesso, digamos assim, mais remotos, escondidos, para não serem encontrados. E aí que surgem essas vilas periféricas, que tem um nome muito específico, Rabelados. Os portugueses, em Portugal, eles contam que Rabelados vem da palavra rebeldes, mas os Cabo Verdeanos, no crioulo, dizem que essa palavra vem de revelados, povos revelados de Deus. Então isso é uma tradução sempre contextualizada. Essa fala aqui de cima, que eu vou ler para vocês, é uma da minha entrevista, eu não falei isso no começo, mas é minha pesquisa desde o mestrado, faço várias viagens a Cabo Verde, hoje estou no doutoramento aqui no Colégio das Artes, então é muito material que eu fui coletando de pesquisa etnográfica, de entrevistas, vídeos, e é tudo isso que eu mostro para vocês. Então o padre Joaquim Frutado, ele morreu em abril de 1940, e foi a última geração desses padres tradicionais, que eram das batinas pretas. E ele mesmo alertou a comunidade capoverdiana sobre a chegada dos novos padres, e aconselhou no sentido que eles recusassem os ensinamentos dos novos que chegassem, porque são falsos profetas, vestidos de cor de ovelhas, usam correntes do diabo, e tem o objetivo de mudar o estado de espírito desses fiéis. Então a recepção é péssima quando os novos missionários chegam lá. E essa citação de baixo, ela fala um pouco sobre como eram essas comunidades que se criaram, essas comunidades de Rabelazzo. Então eles continuavam a se vestir, se comportavam da maneira tradicional, com os valores morais antigos, dessa religião antiga, digamos assim, antes da reforma, e os jovens que vão surgindo ali começam a ter esse estranhamento, principalmente da prática religiosa. Isso a gente vai entender porquê em seguida. Então essas são algumas fotos de uma vila Rabelazzo, essa foto é de 2015, que foi na primeira viagem. Tem algumas casas que já são feitas de pedra, mas a maioria são esses cizais que são unidos com cordas e assim eles estruturam as suas comunidades. Aqui são alguns moradores, já tem uma nova geração bem grande de crianças que entram num novo contexto dessa periferia. E esse é mais ou menos os arredores, então você tem a capital, a praia não é muito distante disso, mas tem todas essas montanhas, e aí ali em cima da montanha você vê que tem mais uma vila, mais para o outro lado tem outra, mas é tudo bem distante e de certa forma isolado. Então só para lembrar aqui, recapitulando essa parte, nesse momento que o Sabelado surge, tem dois tipos de cabo verdiano, digamos assim. Você tem uns que aderem a essa reforma religiosa e vão à igreja, vão à missa e compram tudo que está sendo vendido pela reforma, e o outro tipo são os cabo verdianos que vão para as periferias, ficam escondidos, as crenças, a continuidade da prática religiosa começa a ser feita dentro de casa, porque eles não tinham os espaços sociais, os padres são os padres nativos, normalmente um líder religioso que eles tiravam entre eles para continuar fazendo essas práticas e esse legado. Uma outra coisa interessante de falar é que eles, o símbolo para eles dessa religião é uma cruz de madeira sem a imagem de Jesus Cristo, é só uma cruz de madeira que é amarrada com uma cordinha e junto a ela vem um amuleto de azeviche supersticioso para explantar uma olhada. Então, é um símbolo que todos eles carregam e que já traz essa combinação da história religiosa deles. O que acontece? Eles se isolam e eles são perseguidos. Desde 1940 eles ficam isolados, principalmente de auxílio governamental. Então, eles começam a desenvolver os seus métodos de educação, de alimentação, de cultura, por conta própria porque eles não têm acesso, eles não têm direito ao acesso do Estado. Então, não são considerados nem cidadãos naquela altura. Para vocês terem uma ideia, muitos caboverdianos hoje sabem dos rabelados, mas acham que são uma lenda ou um mito. Porque ouviram falar daquele povo que esse pessoal foi para a montanha e não saiu de lá até hoje. Então, se você não vai até lá, você ouve das histórias, mas também fica, acaba virando um certo mito sobre a comunidade. Então, fica nesse isolamento até 1998. então são quase 60 anos que eles criam essa comunidade até essa artista caboverdiana que se chama Missá Kowassi. Ela chega na aldeia, conhece a história e faz uma primeira aproximação com a comunidade dos rabelados. Essa... a representação da chegada da Missá, eu assumiria muito com o que o Seymour chama de The Stranger, porque é um tipo de voluntário que traz, que desperta coisas na comunidade que só a comunidade não desenvolveria. E ela faz isso como? Ela foi também muito cuidadosa no processo dela, mas ela acaba atraindo uma prática de workshops artísticos, pouco a pouco, alguma noção de higiene, de saneamento, convence alguns a irem aos médicos e começa a transformar um pouco mais. Em Cabo Velho sempre teve muita epidemia de cólera, então ela começa a ter esse tipo de controle, respeito e acolhimento pelos rabelados. Ela cria, junto com eles, essa associação que hoje chama Rabelarte, que é onde eles constroem diversos produtos artesanais, fazem os quadros, os quadros ainda refletem a religião deles, por exemplo, as sereias é uma representação das feiticeiras que faz muito parte de um processo de casamento, por exemplo, um ritual de casamento para eles tem a presença das feiticeiras. Então eles ainda transcrevem isso na arte deles contando essa história. E aqui o ponto principal da comunidade de como que esse isolamento periférico resistiu por tanto tempo com tantas tradições sólidas. Como eu disse aqui, eles tinham de se relacionar em dizer que tem essa liderança religiosa e de transmissão e de educação. Então eles tiram um líder religioso lá em 1940 que é o Ño Agostinho. O Ño Agostinho ele faz nessa imagem é um desenho deles também de um dos moradores esses encontros com as crianças dentro da casa as casinhas pequenas dá para ver até a cruz de madeira ali deles e ali ele passa ele conversa sobre as escrituras sobre a história dos rabelados e a transmissão toda é feita oralmente. Ninguém ali tinha alfabetização. um outro ponto muito importante é além dessa transmissão oral do líder com a comunidade existe uma dança que é uma das danças transnacionais de Código Verde que é batuco no Brasil no Nordeste a gente tem uma variação disso que chama batuque e o batuco ele tem muitos momentos de improvisação na letra e essas improvisações no contexto dos rabelados eram sempre improvisações que contavam a história de resistência. como eles chegavam ali porque eles estavam ali para onde eles querem ir então essa dança nessa comunidade fez também esse papel de resistência de contação da história deles e transmissão também para as gerações novas que surgiam para ficar um pouco mais acadêmico fiz a associação do líder religioso com o líder carismático do Max Weber porque ele tem essa função de juntar de colocar nessa rede das tradições e preservar esses exercícios rituais isso faz muito sentido porque ele é o responsável mesmo desse desenvolvimento da comunidade porém um ponto que foi fulcral na história deles é que é o segundo ponto aqui a fé é mantida por uma única figura em que toda a vila confiava e respeitava 2006 e o Agostinho morre e aí geracionalmente é o filho que assume ele tinha 38 filhos assume um deles não sei ainda não entendi direito qual foi a seleção mas é o Tietch quem assume isso aqui só a imagem maior para ver que a gente vê não é o primogênito não, não é o primogênito o Tietch assume e e já é um contexto de 2006 então a missa a voluntária já tinha um trabalho na comunidade um trabalho de abertura de expansão não era aquela coisa isolada e chegam lógico novos tipos de bebidas de drogas eles começam a sair um pouco mais às vezes vão no bar numa vila do lado alguma coisa assim o Tietch torna-se alcoólatra e é quando eu visito em 2015 ele estava preso por ter matado a mulher dele a falecida então essa entrevista que eu faço com o Sabino que é um dos moradores que hoje mais ou menos tem essa função de líder da comunidade mas não oficialmente ele diz que antigamente toda semana eles se reuniam para falar discutir a Bíblia rezar mas agora as meninas engravidam muito jovens elas têm filhos com homens diferentes e os encontros costumavam ser todos sábados e domingos eles ficam um pouco chateados porque não tem uma pessoa que os une como no passado porque o Tietch até começou tentou fazer os encontros mas depois com algo e outras coisas as pessoas se desestimularam a continuar então a gente não tem um líder religioso cada um vai fazer suas coisas começam a procurar seus empregos fora dá para trabalhar numa plantação ali do lado nos períodos de chuva ou ser serpente de pedreiro em alguma casa do lado muitos deles começam a sair das periferias e buscar as coisas na capital que nem é tão longe assim mas já é um grande salto do contexto que eles viviam então a rotina muda bastante e aí eu faço essa comparação porque essa imagem da direita da esquerda de vocês é o que eu vi quando eu estava lá e o desenho aqui foi um presente que eles me deram que até o Tietch que faz esses desenhos na prisão e ele manda para a comunidade para ser vendida de como ele retrata a comunidade ainda essa nostalgia pela história da resistência e do que é hoje quem faz bem ou mal uma transmissão cultural ali é uma televisão que todos é uma só em todas as casas então todo mundo se reúne para assistir que são as novelas brasileiras que passam lá na maior parte do tempo então é assustador não assustador mas é é só um conflito dessas do que eles apreciam hoje em dia cheguei no momento estava passando o clone era aquela live chate ali é só engraxado então como eu disse porque quando eu fui estudar a minha área é antropologia da dança eu fui mesmo ver como que Batuco fez esse papel da resistência na história deles então Batuco é uma dança que foi mostrada aqui um pouco em um videozinho que ele tem esse momento super informal que vão todas antigamente eram mais mas não eram só as mulheres mas hoje já tem essa mistura então vai todo mundo para frente das suas casas no fim do dia e começam a fazer essa brincadeira do improviso das letras a batucar e dançar é uma dança bem simples também mas que as crianças se divertem bastante e se apropriam disso esse tipo de manifestação do Batuco era uma coisa que eu tinha lido nos livros visto nos vídeos e cheguei lá achando que ia acontecer tudo isso também para minha surpresa não sei se tem uma foto mais para frente o Batuco não acontece mais na comunidade hoje porque eles entenderam que ele pode ser usado de uma forma de viabilidade financeira para os turistas então os turistas chegam em praia na capital ficam sabendo das comunidades rabeladas na periferia e vão para lá para visitar é a oportunidade que elas têm de botar a roupinha bem branquinha põe o look o figurino faz a apresentação e tiram ali uns 100 euros dos turistas e só assim a gente se dança hoje por várias vezes que eu estive lá eles foram entendendo que esse era o meu interesse eu consegui ter um acesso brincando ali com elas também deles fazerem essa situação informal que eu imagino que seja um pouco mais próxima do que era no passado mas já teve realmente essa transição em poucos anos de virarem uma companhia profissional de batuco hoje elas vão até para algumas empresas de umas companhias de TV de Cabo Verde para se apresentar então eu faço só uma comparação um pouco dessa focando na dança a primeira geração que funda os rabelados não dançam mais mas eles são muito saudosistas relembram muito do nível religioso que eles tinham e toda a prática e celebrações religiosas incluindo batuco porque batuco era uma das danças que se dançava dentro da igreja era uma das coisas que estavam completamente conectadas à religiosidade deles a segunda geração que são essas que criaram a companhia profissional só dançam nesse contexto profissional mesmo porque elas também fazem outras coisas da vida e se interessavam por outras coisas normal, transições e a terceira geração das crianças que foram com quem eu mais tive contato nas minhas viagens para lá elas usam batuco ainda como um jogo uma brincadeira porque tem muito do entretenimento mesmo de você poder criar sua letra o ritmo é uma coisa muito atrativa e a dança e ali mistura muito meninos e meninas dançando então eu vejo neles um interesse maior de toda a comunidade hoje nas crianças em continuar a dança nem que só por brincadeira mas vejo mais nessa última geração e também nas crianças que tem uma entre diria 14 anos os mais velhos assim dessa geração que eu estou falando são as primeiras crianças que foram à escola dos rabelados então é a primeira vez que eles escrevem as letras que tem o registro dessas letras da resistência digamos assim então tem algumas improvisações mas tem também os refrões que são os mais lembrados que falam um pouco mais então um dia brincando com eles eu coloco uns papéis e eles começam a fazer também essa transcrição de uma coisa que era só oral só cultural e dualística e aí esse trechinho que eu destaquei é uma parte que é uma das mais famosas que surge toda hora nas músicas que é se que água de mar é salgada se que mundo está cheio de pecado pante o mar de mal criado deixa vivo sossegado cima rabelado se água do mar é salgada se o mundo está cheio de pecado cheio de mal criados deixa vivo sossegado porque nós somos rabelados aqui a companhia profissional e aí só um contexto acho que esse é o último né é só um contexto de hoje a última vez que eu voltei para lá foi em maio do ano passado você tem essa dependência da comunidade em relação ao líder para manter eles juntos mas isso hoje é informal é uma liderança informal mas existe uma e duas talvez famílias que fazem esse papel ali que desde recebem os turistas até tentam um pouco a prática religiosa ou tentam criar alguns eventos quando tem um casamento e manter de alguma forma tudo isso né é com os conflitos relacionados ao último líder o Tietchan e também as novas oportunidades que a Missá colocou ali para eles de conhecimento de expressão artística essa a tradição religiosa foi mesmo desvadecendo e esses encontros não acontecem mais de sábado e domingo eu de todas as vezes que eu estive lá eu nunca vi lá nenhuma prática religiosa em nenhum momento mas também por outro lado o batuco que a dança quando ela é dançada é uma coisa que transmite o tempo todo fala muito da religiosidade deles da história de resistência e também é uma coisa mais oferecida para o lado turístico da comunidade né e aí só para finalizar eu queria mostrar um vídeo é tem 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 que é ele está em inglês porque eu tinha feito para a minha pesquisa que era em inglês mas é bem simples a legenda mas ele mostra o que tem hoje na comunidade um pouco de como é a dança do batuco como é a a companhia profissional de batuco das mulheres como que eles funcionam hoje só para a gente ter um pouco mais de imagem também então quando eu cheguei lá eu perguntei para as crianças tem aquela coisa eu também não sou da área de antropologia mas fui fazer a minha pesquisa sobre isso sobre como chegar no campo e tudo isso então eu fui perguntando para as crianças o que eles queriam aprender de mim falei que eu dançava o que eles queriam aprender de mim porque eu pensei que era uma moeda de troca né eu te ensino alguma coisa depois eu vou pedir para eles me ensinarem e aí pronto novelas brasileiras etc o que eles me pediram para ensinar também tudo foi 5 6 7 8 frente subiu largo subiu largo subiu largo subiu frente fechou 7 e aí eu peço então Música Essa é só para a gente ver como é a dança, são só duas variações E nas crianças os meninos dançavam principalmente essa parte que é a segunda variação Música Ah, esse eu vou pausar para falar, isso foi uma visita de dois elders Lá na parte mais remota de Cabo Verde, eles chegaram lá para passar para lá E também testemunho de Jeová se aparecer no ônibus também para fazer o serviço E eles se apresentaram um pouquinho ali para eles porque eu estava junto e dançava E aí você vê que a criança, a Diana tinha menos de dois anos E já, começando a casa, vai para frente E já Música Música Isso a companhia profissional vai se apresentar para os turistas no dia seguinte Então na noite anterior tiveram mensagem Música Esse instrumento é esse que você tiveram? É uma bofinha? É, eu já explico, já mostro Música Esse passo é o principal, digamos assim Porque é onde você tem que mostrar sua habilidade e mexer muito o quadril Por isso que os meninos ficam sempre mais envergonhados Mas as crianças vão e fazem isso muito mais O instrumento chama Tia Beta Que é, já tem versões que mais como eu vou olhando para tudo Porque é um tambor Mas a Tia Beta, ela é um monte de pano Pano de cozinha enrolado num plástico E que elas botam no meio das pernas para fazer o som Bom, acho que era isso O que eu queria só para finalizar Era mostrar como que essa periferia específica de Cabo Verde Das comunidades rabeladas que foram criadas Como elas surgiram Como elas tiveram resistência dela E hoje é um momento completamente diferente De transição, de gerações De todas as aberturas que a comunidade tem Mas ainda assim, na periferia Cabo Verde Já tem um sistema muito deficiente Em vários sentidos Mas na periferia E que nem é tão longe assim É completamente pior Do que a gente pode ver na capital, por exemplo Então, eles têm a história da resistência Tudo fica nesse âmbito mais cultural Mas ainda os enfrentamentos Os problemas de educação, de saúde, de econômicos Principalmente, eles mais ou menos se mantêm E eu só posso falar até aqui Porque é tudo uma grande transição Cada vez que eu vou lá visitar É uma coisa nova que está acontecendo Então é um período muito efervescente E é isso Obrigada